Salmo 18, a partir do verso 1 diz Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor E ficarei livre dos meus inimigos, amém Amados, esse Salmo 18 é uma oração do rei Davi Uma oração tremenda, a maioria dos Salmos são orações Que o rei Davi fez, cânticos, louvor, adoração E aqui nesta primeira etapa, do verso 1 ao verso 3 Nós vemos declarações de Deus ser fortaleza Ser rochedo, lugar forte, libertador Força da minha salvação, alto refúgio Invocarei o Senhor, digno de louvor Ficarei livre dos meus inimigos Davi está fazendo Esta primeira parte Desse Salmo Com todas essas expressões Mas Há um motivo Há um porquê Significa que ele Esteve numa situação Em que ele precisou De um rochedo De um alto refúgio De força De fortaleza De um lugar forte De um libertador Ele precisou disso E ele encontrou isso Em Deus Ao encontrar isso Em Deus Depois que ele foi livre Liberto E achou um alto retiro Aí então Ele entoa Esse cântico Esse salmo Essa oração Em gratidão Ao que Deus Operou Pela sua vida Porque você Observando no versículo 4 Ele vai dizer Cordéis De morte Me cercaram E torrentes De impiedade Me assombraram Cordas do inferno Me cingiram Laços de morte Me surpreenderam Na angústia Invoquei ao Senhor E clamei ao meu Deus Desde o seu templo Ouviu a minha voz E aos seus ouvidos Chegou o meu clamor Perante a sua face Queridos Davi Era um homem chamado por Deus Davi tinha um ministério tremendo Que até tipificava O ministério do próprio Senhor Jesus Porque Davi Era profeta Rei e sacerdote Davi Uma posição E um chamado Inegáveis Todavia Ele diz que Cordéis de morte Me cercaram Ele está se demonstrando Em uma situação Que não foi fácil E ele está mostrando E ele está mostrando Que essa situação Em que Deus o livrou Vai justificar O porquê dele estar agora Formulando esse salmo Com essa introdução tremenda A respeito de Deus Querido É necessário Você entender Que às vezes Como já dissemos Os céus São de bronze Às vezes Você ora E não vê resposta Você Lê a palavra E não sente nada Você louva E o louvor Fica Atravancado Na garganta Amém? Você já viveu isso? Claro que quem tem Uma caminhada No evangelho Já viveu isso Tem dia que parece Que todas as portas E as comportas Estão fechadas Você Começa A questionar A palavra de Deus Questionar No bom sentido Senhor Está escrito Batei, batei Abrir-se-vos-á E você bate Mas você não vê nada Se abrir Você olha ao redor Não vê solução Você simplesmente Se vê naquele momento Procurando Tentando encontrar As tuas próprias falhas Os teus delitos Os teus pecados A tua mente Vai rebuscar Todo o teu dia Para que você Encontre uma justificativa De os céus Estarem tão fechados E você chega ao ponto De questionar Deus Me abandonou Essas angústias Fazem parte São momentos Que fazem parte Da história De um povo Com Deus Mas e neste silêncio Então onde está Deus? Deus continua No seu santo templo E cale-se diante dele Toda a terra Ele é tremendo Porque Deus precisa Nos ensinar A andar Por fé E não por vista Às vezes nós estamos Tão acostumados Senhor O céu abre E lá vem Tudo que é bênção Cai na mesma hora Há uma promessa Antes que clamem Eu direi Eis-me aqui Há essa promessa Gloriosa E todos nós Também já Desfrutamos dela Mas nós não Podemos esquecer Que às vezes Os céus Estão Cerrados Você vai clamar Você vai correr Da sala Para a cozinha Da cozinha Para o banheiro Do banheiro Você vai para o quarto Você vai ajoelhar Você vai pensar Em se abster De todas as coisas Você vai pensar Em subir monte Você não vai sentir Deus Há esses momentos Porém onde está Deus? Eu sou a tua sombra A tua direita Continua o Senhor dizendo Os céus Às vezes Estão de bronze Meu irmão E não é só Para a sua vida Quem mais conhece O que é um céu De bronze É um pregador Do evangelho Esse conhece Os que tem O compromisso De levar a palavra E sabem Que eles não tem Nenhuma palavra Quando a gente Começa lá Duas, três horas Antes do culto A parar E meditar na palavra E vira a página Para cá E página para lá Às vezes A gente já começa A meditar numa palavra 24 horas antes Quando o Espírito De Deus traduz Aquela mensagem No nosso espírito Que paz Que alegria Que gozo O Senhor deu a mensagem Nós já sabemos Que vamos chegar No púlpito E o povo vai ser Abençoado Jesus vai falar Jesus vai ensinar Nós mesmos vamos aprender Vamos crescer É uma glória Mas tem dia Meu irmão Que nós olhamos Para o relógio E dizemos Senhor Tem misericórdia Os céus Estão de bronze Tu não sente Um arrepio Tu não sente Uma unção Você não sente Você não vê nada Você não sente Absolutamente Nada Meu irmão Você pode chorar Você pode Clamar Mas Deus Uma experiência De botar o céu De bronze Meu irmão A terra treme A terra que somos nós Trememos Não é fácil E aqui Fale da sombra E da sombra E da morte Jesus está Conosco Mas nós não sentimos Não Mas ele está Nos momentos Mais difíceis Meu irmão É hora de andar Por fé E não por vista Abacuque Diz Ainda que a figueira Não floresça Não haja fruto Na videira O produto Da oliveira Minta Nos currais Não hajam As vacas A malhada Seja arrebatada Todavia Eu Me alegrarei No Senhor E exultarei No Deus Da minha salvação Ou seja Está tudo Contrário As vistas Natural Mas com as minhas Vistas espirituais Eu continuarei Olhando Para o Senhor Deus dos céus E da terra Porque o meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Querido Homens de Deus Também passam Aflições Essa frase Os céus São de bronze Todo grande Pregador Já a pronunciou Meu irmão Todo grande Pregador Já fez A declaração De que tem dia Que ele revira A Bíblia De cabeça Para baixo E parece que Não tem nada Escrito Nessas páginas Você não Você não Você não vê nada Você não sente nada E você tem uma responsabilidade Mas você tem uma responsabilidade Que você sabe Que não está dentro Do seu domínio Não está dentro Da sua condição Querido Se Deus não falar Ninguém pode dizer Mais nada Por isso Por isso É que nós Dizemos dia a dia Fala Senhor Que o teu Servo Ouve Agora Se quando Deus Mostra um Chamado Mostra um Ministério Às vezes Vemos os céus De bronze Imagina aqueles Que andam Precipitadamente Aí meu irmão Nem no último Segundo Eles não veem nada Esse que é Um grande perigo Há desânimos Há lutas Há situações Contrárias Todos os seres Humanos Passam pelas Mesmas coisas Tiago vai dizer Que Elias Era homem Como nós Segundo as Mesmas Paixões Mas orou E caiu fogo Do céu Mas Elias Era um homem Como nós Sujeito Às mesmas Paixões Ele não Teve um momento Que ele temeu E fugiu De Jezabel Foi se esconder Numa caverna Realmente Era um homem Como nós O que deve ter Acontecido Na vida de Elias Naquele episódio Jó Estava fora Do plano De Deus Jó Estava fora Da presença De Deus Jó Estava em transgressão Mas ele chegou A amaldiçoar O dia Em que nasceu Ele disse Que Que seja Arriscado Aquele dia Em que foi dito Que um homem Foi concebido Olha a angústia Daquele homem E ele estava Fora do plano De Deus Em que Um homem Que estava No centro Da vontade De Deus Por isso Foi deixado Que o diabo Atuasse Daquela maneira Para que Deus Pudesse revelar Nos essas Tão gloriosas Tão gloriosas Páginas Do livro De Jó E no entanto Ele passa Por tudo Aquilo Passou Pelaquelas Fases Pelaqueles Vales Pelaquelas Angústias Profundas E aí vem Jesus Que também Está profetizado Aqui no Salmo 22 Pelo mesmo Rei Davi Que diz assim Deus meu Deus meu Por que me Desamparaste Por que te Alongas Das palavras Do meu Bramido E não Me auxilias Deus meu Eu clamo De dia E tu não Me ouves De noite E não tenho Sossego Porém Tu és Santo O que Habitas Entre os Louvores De Israel Em ti Confiaram Nossos pais Confiaram E tu Os livraste A ti Clamaram E escaparam Em ti Confiaram E não Foram Confundidos Mas eu Sou verme E não Homem Ó próprio Dos homens E desprezado Do povo Todos os Que me veem Zombam De mim Estendem os Lábios E maneiam A cabeça Dizendo Confiou No Senhor Que o Livre Livre Pois nele Tem prazer Mas tu és O que me tiraste Do ventre O que me Preservaste Estando ainda Aos seios Da minha mãe Sobre ti Fui lançado Desde a madre Tu és O meu Deus Desde o ventre Da minha mãe Não te alongues De mim Pois a angústia Está perto E não há Quem ajude Muitos Touros Me cercaram Fortes Touros De bazã Me rodearam Abriram Contra mim Suas bocas Como um leão Que despedaça E que ruge Como água Me derramei E todos os meus ossos Contar todos os meus ossos Eles veem E me Contemplam Repartem entre si As minhas vestes E lançam sorte Sobre a minha túnica Mas tu Senhor Não te alongues De mim Força minha Apressa-te em socorrer-me Livra-me Livra-me Calma da espada E a minha Calma da espada E a minha predileta Da força Do cão Salva-me Da boca do leão Sim Ouve-me Desde as pontas Dos unicórnios Então Declararei O teu nome Aos meus irmãos Louvar-te-ei No meio Da congregação Quantas angústias Que Davi Passou E o que ele Deixa escrito É profético Para aquilo que Jesus ia passar Naquele Getsemane Meu irmão Jesus Em profunda Angústia Exatamente Como mostra Que esse cenário Muitos Poderiam Imaginar Naquela Hora Que Jesus Não estaria Tão no centro Da vontade De Deus Vendo a sua Aflição Foi lá orar Daqui a pouco Voltou Os seus discípulos Estão dormindo Ele pede ajuda Dos discípulos Olha Fica acordado Eu preciso De vocês Fiquem acordados Vigiem comigo A minha alma Está angustiada Até a morte Ficai aqui Vigiai Orai aí Ficai Abre os olhos Enquanto eu vou ali orar Jesus vai orar A segunda vez E a Bíblia diz Que ele disse As mesmas palavras Aí voltou Achou os discípulos Dormindo de novo Acorda aí Eu preciso De vocês Quem vê Jesus Naquela ida E volta Naquela angústia Se ajoelha Na pedra Clama Suplica E vai aos discípulos Ali três vezes Poderia dizer assim Será que esse aí É mesmo O Messias? Será que esse aí É mesmo O filho de Deus? Será que esse homem Está mesmo fazendo A vontade De Deus Olha a angústia dele Olha o desespero dele E aí começam A suar gotas De sangue E a Bíblia diz Que desceu um anjo E o consolou Queridos É assim Tem lutas Tem aflições Mas Mas em todas Em todas essas coisas Escreve Paulo Somos mais Que vencedores Por aquele Que nos amou E a si mesmo Se entregou Por nós Meu irmão Se a sua vida Está em angústia Se a sua vida Está em Tribulações Você só precisa Saber de uma coisa Se Deus Está nesse negócio Ou não Você só precisa Fazer um check-up E olhar dentro Da sua memória Se o Espírito De Deus Não está trazendo Um vínculo De acusação A você Descansa No Senhor Porque as misericórdias Do Senhor Que se renovam A cada manhã Vão se levantar Sobre a sua vida Porque Ainda que A tristeza Dure uma noite A alegria Vem pela manhã E vem Mas Durar Uma noite Muitos já passaram A noite Em claro Tentando achar Uma resposta Tentando achar Uma solução Senhor O que que eu faço Olha Quando raiar o dia Que decisão Eu vou tomar Senhor olha A situação O que que eu vou fazer Como é que eu vou sair disso Como é que eu vou sair daquilo Quando a pessoa Aclama 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 Não vê a resposta Mas chega uma hora Que Deus vem e diz Aquietai-vos Sabei que sou Deus Seria exaltado Entre as nações Seria exaltado Sobre a terra Então meu irmão Prepara-te Prepara-te Para o dia Em que você vai orar E os céus Vão estar de bronze Você vai saber Que mesmo Debaixo Dos céus De bronze Reina Um Deus Na tua vida Tudo pode parecer Contrário Como se diz O ditado Pode parecer Que você esteja Remando Contra a maré Mas você vai chegar lá Há desânimos Há cordéis de morte Como diz Davi Mas a partir Do versículo 23 Ele diz assim Vós Pagarei Pagarei os meus votos Perante os que temem Os mansos comerão E se fartarão Louvarão ao Senhor Os que o buscam O vosso coração Viverá eternamente Todos os limites Da terra Se lembrarão E se converterão Ao Senhor E todas as gerações E ganharão a sua justiça Ao povo que nascer Por quanto Ele o fez Querido Pode parecer Que esteja Faltando tudo Em momentos De angústia Mas a tua posição Tem que ser o seguinte Senhor Priva-me De todas as coisas Priva-me da vida Só não priva-me Da tua palavra Que é lâmpada Para os nossos pés E luz Para o nosso caminho Cuidado Meu irmão Com essa filosofia De você estar preparado Só para a bênção Mas você tem que entender O que é a bênção Quando Deus diz não É bênção Quando Deus permite Muitas vezes Descer a um leito de hospital É bênção Se foi Ele que permitiu Até lá é bênção Quando Deus permitiu Que Lázaro morresse Foi bênção Jesus poderia ter chegado Antes de Lázaro morrer Foi bênção A angústia de Marta De Maria A aflição Daquele povo Que chorou E planteou Ali vários dias Foi uma bênção Foi uma bênção A leve e momentânea A tribulação Não se comparou Com a glória Que foi revelada É isso Que Deus Quer nos mostrar Nesta noite Que quando Ele está calado Também está trabalhando Quando Ele está calado Também está agindo Senhor Lázaro está enfermo A quem tu tanto amas Oh glória a Deus Porque eu não estou lá E não vou Podem voltar vocês Entende meu irmão Que quando Deus Não atende A tua intercessão De imediato É porque Ele quer Revelar algo Muito maior Deus poderia ter atendido A oração de Daniel Quem vai imaginar Que Daniel não orou Senhor Tu tens poder Para me livrar Dessa cova de leão Aí Quem vai imaginar Que Ele não fez Essa oração Quem vai imaginar Que Sadraque Mesaque Abidinego Não fez uma súplica Para serem livres Daquela fornalha Quem vai imaginar isso Porém Deus Cerrou-se E permitiu Que eles chegassem Até o fim Para revelar Algo maior Qual é a angústia Que está se levantando Contra a sua vida Ou amanhã Quando você despertar De repente Você vai se ver Cercado Por uma série De situações E você vai precisar Andar por fé E não por vista Senhor Não estou te vendo É Mas Deus não se escondeu Lembra aqueles No caminho de Emmaus Jesus estava ali Do ladinho deles Mas não se deu A conhecer Porque eles não tinham Que ver Jesus Para crer Eles tinham Que ter Credibilizado A palavra Que ardia No coração Deles Que eles já tinham Recebido Em Jerusalém Lâmpada Para os nossos pés É a palavra E luz Para o nosso caminho Temos que andar Tem que chegar E tem que chegar lá Com a palavra Para dali Começar Os sinais Os sinais Estarão a partir Da sua vida E tem crente Que chega nos lugares Querendo ver sinais No lugar Esquece que ele Que é mandado Para ali Começar Os sinais Vai com a palavra E você verá Quando a gente Realmente Onde está Deus Não afronte Deus Dessa maneira Diga Senhor Eu não estou Te vendo Mas eu sei Que tu estás Comigo A tua palavra Está em mim A tua vara E o teu cajado Vão me consolar Amém Meu irmão Que você Que essa lição Seja escrita No seu espírito Porque nós já passamos Por esses momentos Momentos muito difíceis De angústias terríveis em que se olha A um palmo do nariz Ou a um quilômetro Não faz diferença Não vemos resposta alguma Não vemos solução alguma Mas tão somente Esperamos o vento passar Esperamos a luz No fim do túnel Esperamos a fornalha esfriar Esperamos Deus se manifestar Na cova E assim Nós temos passado Por todos os ventos E aflições Porque a nossa leve E momentânea Momentânea tribulação Não se compara Com a glória Que em nós Há de ser Revelada Amém Eu quero convidar você A ficar de pé Para nós falarmos Com Deus Você já passou Por lutas Você já passou Por aflições Você entende bem A palavra Desta noite Mas você Meu irmão Que não passou Por lutas Você já passou por lutas Você que está E cata a bênção Talvez você não esteja de pé Um tempo Um tempo mais adiante Você tem que estar Firme também Para nas horas Nas lutas E aflições E nas horas E nas horas Muitas vezes Em que você Clamar 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 Não sentir Nenhum arrepiozinho Da unção de Deus Ainda ali Você tem que estar Firme com o Senhor Fale com Deus Nesta hora Peça a Deus Que te ensine As lições Do Evangelho Peça a Deus Que te ensine A estar firme Quando todas as coisas Forem contrárias Peça a Deus Que te ensine A estar na posição Ainda que digam Como para Jesus Olha Desce da cruz Confiou em Deus Que Ele te livre Senhor amado Te glorificamos Porque verdadeiramente Hoje te exaltamos E dizemos como Davi Tu és o nosso rochedo És a nossa fortaleza Mas isto a Deus Porque um dia Cordéis de morte Nos cercaram E nós vimos Que a tua mão se moveu E despedaçou Os cordéis de morte Quando bocas de leão Se levantaram contra nós O Senhor não nos deu Por presa Os dentes Dos nossos inimigos Cumpriu-se sobre nós Mas a palavra que diz O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará De dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará De todo o mal O Senhor guardará A tua alma O Senhor guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora E para sempre Peça a Deus Que nesta noite Te prepare Para amanhã Enfrentar um céu De bronze Deus precisa De homens e mulheres Valentes e valorosos Que encarem Um céu de bronze Um vale de sombra E da morte Porque meu irmão Depois da fornalha Hão de proclamar Não há Deus Como o teu Deus Mas antes Declaravam apenas Que aqueles judeus Serviam a um Deus Lá qualquer dos céus Mas após a fornalha Após a cova Após os vales É que todos veem Que o nome do Senhor É digno de toda a honra Amém